Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar, pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora, manda essa tristeza embora